Ah, aceito que quando se juntam e começam a falar todas ao mesmo tempo, isto parece um bocadinho... Ah, sei Carlos, falamos ao mesmo tempo, porque podemos, porque temos essa capacidade de ouvir e falar e captar tudo o que se passa à nossa volta. O carro com mulheres. O homem se está muito concentrado para poder ter uma conversa com nós. ... Eu não sei pra mim! Não sei pra mim! Eu sou o único homem aqui no meio de quatro mulheres! Éééé, você se tem que ir? Eu, eu, eu. É pra cá começar? Ééé, eu, eu, eu. É pra cá começar? Éééé, eu, eu. Éééé, eu, 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 eu. Eu vou dizer, você tem que compreender, né? Como é que está? Agora eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É só uma outra Eu vou fazer isso Vai, Zé Carlos, vai Vai, Zé Carlos Vai, Zé Carlos